Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Tessia, membra da Ciatidau e hoje vim trazer mais dicas de aquecimento e alongamento para você aí. Se inscreva no canal da companhia e acione o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for gostado. A nossa meta é atingirmos mil inscritos para sim poder fazer lives aqui no canal. E clica aqui para conhecer nossas playlists. E vamos lá para os exercícios? Então, os aquecimentos e alongamentos que vou passar hoje é para a flexibilidade das pernas e assim ajudar a fazer a abertura. Vamos começar aquecendo com a borboletinha, juntou o pé aqui na frente, apoiou a mão e vamos balançar para aquecer. Depois que aquecermos com a borboletinha, vamos deixar a perna esquerda ainda nessa posição e esticar apenas a direita lá na frente e vamos puxar para alongar a parte de baixo da nossa perna. E fica 8 segundos. E agora vamos esticar a esquerda. E puxar. Fica 8 segundos. Agora vamos tentar levar as duas pernas para frente e puxar, ficando 8 segundos também. Leva as duas e segura. Tenta tirar o calcanhar do chão. Pronto, voltamos para o mesmo lugar. E agora a perna direita vamos levantar em cima e segurar para continuar alongando a parte de baixo. Agora a esquerda, 8 segundos também, viu? Agora vamos para o lado. Ficam 8 segundos. E agora a perna esquerda. E agora a perna direita. Ficam 8 segundos. Segura Agora a perna esquerda Agora vamos esticar as duas pernas Deixar bem afastado o máximo que você puder Para alongar bem essa parte aqui, o nosso andeol, como se fala no balé E aí nós vamos deitar para o lado direito e ficar 8 segundos Voltou, e agora o lado esquerdo E ainda nesta posição, quanto mais tempo ficar melhor Para ganhar resistência e flexibilidade E aí deixa o pezinho em ponta E vamos para a frente 8 vezes 8 E agora vamos fazer este mesmo movimento Só que com o pé complexo E ainda com a perna bem afastada Foi Agora pode voltar na ponta Continua nesta posição e vamos ficar aqui 8 segundos Voltou E vamos mais uma vez E agora vamos além um pouquinho Agora a gente vai tentar deitar lá na frente E fica 8 segundos E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado dos aquecimentos e alongamentos que eu passei hoje para vocês E continue praticando em casa Para assim vocês ganharem flexibilidade E melhorar o desenvolvimento físico de vocês Um beijo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.